Passou na boca de cima, o sapato carvalho e aço. E no pé em cima, eu tenho... Quem chega... Você lembra quando o menino chegava lá em casa com aquele sapato? Com uma taça apertada, com uma blusa baby look. E o sapato desse sapato, meu, vai ficar alta. Ele mandou ir comendo, dá mesmo. Dava uns 30 centímetros de sapato. E a altura, era mesmo. Ele era o sapato... E ele acompanha o sapato, era uma plataforma. E ela é... A plataforma que tem hoje pra mulher era um sapato de menino. É, elegante ainda. E jequeado, não sei qual aqui, pesado. Olha o teu carro, né? Ele não tava ali. Não, não dá pra ver não daí. Não é que ela linda. Uma vez, mãe, fez pra mim um saco... Você foi lá na casa de Zé Creschão, que ela arrumou um saco lá de açúcar. Ela fez um shot pra mim, rapaz. Quem? Mãe, fez um shot no saco de açúcar. E amarrou com cordão. E amarrou, era amarrado com cordão mesmo. Era foi lá. Mas dava pra treino de mim, rapaz. Aquele bicho dos tamanhos. Ele vestia, porque eu tava todo feliz ainda, rapaz. Mas é... Eu te levanto a minha chave, tá? Vai, deixa eu... Para lá, João. Botou o saco no meio. Fez a saída dos... Fez a saída dos... As coisas. Da pé. Da pé. Ah! Ela é estilista. Veja, Zé Félio, ele falou... Esse colchão não tá prestando mais, né? Mas tirou o colchão, aquele... Ó, aquele capim, velho. Eu sou... Pra você negou o colchão. O colchão. Aquela lagoa de lourinho ali, sabe? Que ele vai ter um sítio ali. Aí foi buscar um... Aquele jogo sozinho. É, eu não queria. Ele estaria bom, né? Dois sítios... Exagera. Vamos levar a caderno, vamos pôr os sítios na cabeça. Era gostoso de ele. E um sítio. Era. E um saco. Aí, um saco não era brincar. Tava aquele colchão, que era pano velho lá, né? Lavou ele. Aí vamos botar dentro. Ficou dessa altura. Mas ele vai baixar. Ixi. Baixou. Era. Foi pra cima daquela cama de vara, né? Feijão. É, isso foi da cama de vara. No quartinho. Aí vamos lá. E depois... Resolveu meio balbo. Já não queimar o colchão. Vamos botar lá. Vou ter... Pega o tolo lá pro lado do quartinho. O quartinho bota no milhão. E o no que não? Foi o colchão aí no milhão. E quem fala de deitar aquele bicho furando a gente do... Furando a gente dos espinhados. Pai botou ele lá e o balbo. Vamos deitar aqui no colchão. Vamos. Tchau. Tchau.